São Valentim, Amistad, título para dois amigas especiales, Monalisa Marinho e Maria Valentina, escrito e leído por Priscila Silva. A Amistad é o tesouro mais grande do mundo. Não tem preço, nem religião, nem status social. A Amistad abre horizontes, onde um amigo é para sempre. Em um amigo encontro um segundo eu. Com um amigo a outro lado, nenhuma carretera é demasiado larga. Amigos verdadeiros são os que buscam juntos a soledade. Não há nada que termine entre dois amigos. Juntos, hemos sido amigos em la luz e em las sombras. Isto és lo mejor. Reír com alguém porque ambos pensam que las mismas cosas son divertidas. A Amistad aumenta a felicidade e mitigue a tristeza, dobrando a nossa alegria e dividindo a nossa aflição. A prova da Amistad é a ajuda nas adversidades e esta, ademais, é incondicional. Um amigo ouve a canção do meu coração e me canta quando minha memória falha. Um amigo é aquele que sabe tudo de ti e, apesar de tudo, te quer. Se um dia te der gana de llorar, llame-me. Não prometo a ser-te rei, mas poder llorar contigo. Não há nada em este mundo mais que a verdadeira amistad. Amigas toda a vida, amigas até a morte. E como a morte é vida, amigas eternamente. Amigas toda a vida. Amigas toda a vida.